Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 30 de junho, último dia do mês, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada mais um dia pela tua companhia, já são quase 100 dias ao lado de Maria, e recebendo todos os dias uma palavra de ânimo, uma bênção, e nos fortalecendo juntos aqui nessa caminhada. Obrigada por todas as mensagens que vocês me deixam aqui, isso me fortalece demais, temos graças alcançadas, eu não vou conseguir ler hoje, mas amanhã eu prometo que eu leio, preciso ser um pouquinho mais breve, que eu tenho compromisso daqui a pouquinho, e também ainda continuo tossindo bastante. Estou tendo muita dificuldade de dar seguimento aqui na novena, sem tossir assim o tempo todo, mas Deus vai me ajudar assim como tem me ajudado até aqui. Vamos começar a nossa novena de hoje, 30 de junho. Tendo terminado o tempo do isolamento, Isabel saiu do quarto e caminhou pela casa. Sentou um pouco no quintal e recebeu algumas visitas, pois muitas pessoas desejavam ver o menino recém-nascido. Eu preparei um chá para os visitantes e também alguns pães. As pessoas conversavam um pouco com Isabel. Viam o menino, tomavam o chá e partiam. A visita era rápida, justamente para não cansar Isabel. A população desta cidade é muito temente a Deus. Sempre recitam frases da lei ou pronunciam uma bênção para o casal e o menino. Pronunciar uma bênção é receber essa bênção de volta, pois em geral, aquilo que desejamos aos outros, colheremos nós. Eis uma grande verdade. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça teu pedido ou agradeça. Tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu agradeço a Deus mais um dia por estarmos aqui. Peço que Ele nos abençoe e nos proteja. Por intercessão da Virgem Maria e do Glorioso São José. Que tenhamos um dia abençoado, iluminado, produtivo, leve, alegre, cheio da presença de Deus. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã. Amém. Amém.